DJ Jeff de PL e Ramonzinho Lapada É o Jeff de PL É pra bater no paredão Arrastei a noventa, o pinicado nas Arábia E ela ficou loucuna, depois foi pra minha casa Que novinha tarada gosta de uma putaria Depois da meia-noite ela quer sentar pros cria Arrastei a noventa, o pinicado nas Arábia E ela ficou loucuna, depois foi pra minha casa Que novinha tarada gosta de uma putaria Depois da meia-noite ela quer sentar pros cria Depois da meia-noite ela quer sentar pros cria Depois da meia-noite ela quer sentar no cria Depois da meia-noite ela quer sentar no cria Arrastei a novembro pinicado na Zarabia E ela ficou loucona, depois foi pra minha casa Que novinha tarada gosta de uma putaria Depois da meia-noite ela quer sentar no cria Arrastei a novembro pinicado na Zarabia E ela ficou loucona, depois foi pra minha casa Que novinha tarada gosta de uma putaria Depois da meia-noite ela quer sentar no cria Arrastei a novembro pinicado na Zarabia Depois da meia-noite ela quer sentar no cria Depois da meia-noite ela quer sentar no cria DJ Jeff, GPL e Ramonzinho Lapada Depois da meia-noite ela quer sentar no cria É pra bater no cria É pra bater no cria Vai! Vai!